Música Hashtag Partiu Nova Brasil, vamos saber o que é notícia neste momento no Nova Manhã. Sérgio Cossinho e Jéssica, entrevistado. Bom dia meninos, bom dia, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui no nosso estúdio com a professora Cecília Leite, ela que é professora do curso de serviço social da Universidade Federal de Sergipe e o curso que está comemorando 70 anos. A gente falando da importância do curso, dessa profissão, do mercado, mas sem dúvidas também, Cecília, de uma universidade. Você falou, olha, os professores, nós temos professores que são todos doutores e isso é muito bom quando se trata de preparo da universidade para receber e qualificar esses alunos. Essa é uma preocupação também, né? Sim, sim. Estar na universidade, ser universidade e defender esse ensino com muita qualidade. universidade, né? Isso é fundamental. Nós somos UFs. Eu digo que eu tenho orgulho de ser universidade, sabe? Se eu tenho esse orgulho de ser universidade, eu boto sempre de vez em quando eu coloco nas minhas redes sociais, orgulho de ser UFs. Porque é orgulho de fazer parte de universidade pública, a única universidade pública nesse estado. É um orgulho de estar todo dia lutando contra, remando contra a maré. Mas é remar com muito afinco, com muita disposição. Então, ser um corpo qualificado, ter um corpo qualificado hoje na Universidade Federal de Sergipe é um dos cursos que fundou a Universidade Federal de Sergipe. O serviço social existia antes da UFs. E ele vai compor a Universidade Federal de Sergipe quando ela surge. Então, esse curso de serviço social é mais antigo, mais velhinho que a própria universidade. E está em plena maturidade, né? Com muito. Hoje, nós temos um mestrado, nós temos um programa de pós-graduação, um mestrado em serviço social, dando continuidade à formação. A formação, ela continua mesmo após a graduação. Então, assim, é muito orgulho desse curso. E lembrando, muito importante, o ansioso para comentar aqui das comemorações, né? É, de fato, extremamente importante valorizar o trabalho da comunidade acadêmica, da Universidade Federal de Sergipe, de todas as instituições de ensino superior do nosso estado, que cumprem um papel muito importante, né, Aline? Com certeza, Lucas. E, olha, eu te lembro que girar pelo 360 também passa pela sua participação. Interaja com a gente, mande o seu recado, mande o seu comentário para o nosso WhatsApp, que é o 996-520105.